Gente, compartilha esse vídeo o máximo para que chegue a mais paraenses possível, para que vejam como estão sendo feitos de trouxas por esse cara aqui. Que ontem mandou um projeto para a Lepa que aumentou o imposto, o ICMS, em todo o Estado. O ICMS, gente, é um imposto que está em todos os produtos e serviços no Estado. A sua conta de luz, por exemplo, poderia ser 20% quase a menos se não fosse o projeto que ele mandou ontem e foi aprovado para a Lepa. Gasolina, gás de cozinha, tudo vai ficar mais caro. Ele justificou a necessidade de aumentar esse imposto devido a uma perda que, segundo ele, foi mais de 1 bilhão de reais. Acontece, gente, que o corte no ICMS aconteceu em junho desse ano no Brasil inteiro. Então, se você comparar de junho desse ano, quando aconteceu o corte, até o mês que nós estamos e fizer uma comparação com o mesmo período do ano passado, onde não havia o corte, você vai saber se houve ou não perda, correto? Esse valor que você está vendo aqui atrás de mim é referente ao ano passado, onde não havia o corte no ICMS e o Estado arrecadou pouco mais de 16 bilhões de reais, que, segundo o Helder, esse ano, devido ao corte, deveria estar 1 bilhão a menos, né? Vamos ver. Ah, mentira boa é assim, né? Só na casa dos bilhões. Olha só, gente, esse aqui é o período desse ano após o corte do ICMS, de julho até novembro, onde o Estado do Pará arrecadou impostos quase 2 bilhões a mais em relação ao mesmo período do ano passado. De mentirinha vou fazendo de conta que estás junto a mim De mentirinha o destino me aponta, serás para mim Essas mentirinhas são como as pontinhas de um rosário lindo No corvo rezando e por ti esperando Só por ti esperando De mentirinha eu me apego à ilusão Rastor de mim E aí